Dão, santo! Eu quero deixar em Mateus 24, versículo 42, que diz assim Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor Olha o que a palavra diz Jesus está voltando E manda, ou seja, nos exorta a vigiar Esse feriado prolongado, os irmãos estão completamente sem direção Muitos indo pra praia, comprando dia ligado Eu até concordo que a pessoa vai descansar, mas tem que estar ligado em Deus Porque Jesus está voltando Olha o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia Rumores de guerra e guerra Olha o que está acontecendo no mundo Camada de ozônio, geleiras quebrando, maremoto, terremoto E os grandes líderes evangélicos não estão falando disso Jesus está voltando Lembra da passagem da ideia virgem? Cinco loucas e cinco prudentes Olha aí, as prudentes guardaram as ex As loucas não Estavam num dia como o de hoje No sábado, começando o carnaval Andando sem direção Mas as prudentes não Estavam vigiando Assim eu me coloco no dia de hoje Estarei subindo o monte Só vou descer no outro sábado Com jejum de meia noite Às cinco horas da tarde Louvores Estudo bíblico Ou seja, a escola de profeta Da DUDE Eu vou estar lá buscando a Deus E quero pedir Todos os irmãos que orem Pelo que está acontecendo na Ucrânia E também na Rússia Que meus colegas pastores Pra falar de política é bom Mas falar do que está acontecendo na Bíblia Estão caladinhos Eu quero que você desperte Pra orar pela Rússia e pela Ucrânia Lógico que é um cumprimento bíblico Mas tem crianças ali Tem adolescente Tem ancião Tem evangélicos ali Tanto na Rússia Como também na Ucrânia Vamos estar orando Pelo Brasil Pelo mundo E pelo OTAN Vamos orar Pelo Estados Unidos Pela Coreia Pela China Pelo Rio de Janeiro E pela tua vida Amém?